Música Resoluções, instruções e circulares. Os atos normativos da UNB já estão concentrados no site atosoficiais.unb.br com atualizações quinzenais. O objetivo da plataforma é dar visibilidade a todos os atos oficiais de interesse público. Eu sou Leonardo Domiciano e esse foi mais um Informe UNB. Continue ligado na nossa programação.